Oi gente, tudo bem com vocês? Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, né? Depois de alguns dias desaparecida, né pessoal? Deu saudade, sempre que dá saudade eu venho aqui pra compartilhar um pouquinho do meu dia com vocês, né? Vim falar como é que andam as coisas por aqui porque já faz tempo que eu não mostro, né? Enfim, vai ser um vídeo rápido, tá gente? Só pra atualizar mesmo vocês aí, né? Falar como é que andam as coisas por aqui, os preparativos pro dia dos namorados, né? E enfim, agora é de manhã ainda, tá pessoal? Faz pouco tempo que a gente abriu a loja e gente, aqui tá chovendo muito, tá? Como é que tá aí na cidade de vocês? Que aqui tá, nossa, desde a madrugada aqui tá chovendo bastante, né? O Eliel foi pra escola hoje embaixo de chuva, mas enfim, né gente? Então gente, vim só pra atualizar vocês, como eu já falei, né? Tá chovendo bastante, já vou começar tirando esses cabides daqui, ó Tem bastante cabide aqui pra colocar lá dentro Isso aqui foram das vendas de ontem, né? Então, todo dia de manhã, quando a gente abre a loja, depois que a gente abre o caixa, enfim, né? Aí eu saio recolhendo os cabides que ficaram de ontem, enfim, né? Vamos lá, tô aqui na última loja agora, gente Olha como é que tá meu painel de brinquedo, ó Tá precisando com urgência de reposição, né? Deixa eu botar aqui Gente, os cabides eu vou guardando dentro do balde, ó Aqui tudo são cabides, né? Enfim, gente Gente, depois do dia das mães, deu uma caída as vendas, né? Eu acho que é por conta das chuvas também Mas enfim É... Dia das mães foi muito bom, né? Começo de maio, geralmente, todos os anos é muito, muito bom, né? Aí sempre que passa o dia das mães, depois dá uma paradinha As vendas diminuem um pouco, né? E... Do finalzinho do mês pro começo, até o dia... Dia 12 de junho, né? Aí começa a movimentar de novo, né? Por conta do dia dos namorados, tá? Mas até agora eu lembro que o ano passado O ano passado as pessoas já estavam procurando o presente Pra o dia dos namorados Assim que terminar o dia das mães As pessoas já estavam falando Mas esse ano não, tá bem diferente Ninguém comentou ainda, ninguém tá nem falando o dia dos namorados Então, eu não me preparei ainda, tá? Tô com bastante pedidos aqui, né? Produtos, né? Que eu fiz pedido da Avon, da Natura Tenho bastante coisinhas Mas eu não comprei nada ainda pra montar, gente Porque, assim, tô vendo que tá bem... As pessoas não tão comentando, enfim Se eu vou começar a me preparar mesmo pro dia dos namorados Eu acho que no início de junho, tá? A gente tá no final de junho, de maio ainda, né? Então, tem bastante tempo, tá? Mas eu preparei um sorteio, gente, ó Aqueles ursos ali, ó Aqueles dois ali É aquele amarelo E o grandão, né? Eu vou tá fazendo um sorteio aqui Vai ser três brindes Vai ser o primeiro prêmio Vai ser o urso menor O segundo prêmio O urso maior E o terceiro prêmio Vai ser uma cesta Eu vou montar uma cesta Com vinho Petiscos, né? Chocolate Algumas coisinhas pra tá sorteando E aqui a gente tá dando cupom A partir de trinta reais Trinta reais em compra O cliente já ganha o cupom Pra participar do sorteio No dia dos namorados Aí eu tô fazendo assim, né, gente? A partir de trinta reais em compras O cliente já tem o direito De preencher o cupom, né? Somente o primeiro nome O telefone mesmo, né? Porque aí a gente vai fazer o sorteio No dia dos namorados, tá? Gente, isso é só pra movimentar mesmo Pra ver se movimenta Porque eu tô vendo que esse ano Tá muito parado assim É... Dia dos namorados Tá bem... Tô vendo que tá bem parado, tá? E as vendas também, né? Pararam... Caíram bastante esse... Depois do dia das mães Então é mais pra movimentar mesmo E... Isso acaba movimentando, tá, pessoal? Acaba ajudando bastante, né? Eu não fiz a divulgação ainda A gente vai mandar o carro anunciar aqui Nos próximos dias, né? Eu acho que no finalzinho No comecinho do mês A gente já vai começar A divulgar Já era pra estar sendo divulgado Na verdade, né? Mas a gente não fez a divulgação ainda Mas enfim, né? Só pra movimentar mesmo, tá? E uma coisa que tá vendendo muito Esses dias é sombrinha, claro Tá chovendo muito Tá vendendo muita sombrinha, né? Meu esposo teve que ir lá No centro da cidade Pra pegar uma caixa de sombrinha Antes de ontem Porque tinha acabado As sombrinhas aqui Na loja E, gente Vende bastante Sombrinha Quanto tá chovendo Vende muito, tá? Hoje já vendi Eu acho que Eu acho que eu já vendi Umas 15 sombrinhas hoje, tá? De manhã ainda Mas Desde a hora que a gente abriu Que as pessoas estão vindo Atrás de sombrinha Mas enfim, né, gente? Tô aqui vendo O que eu vou fazer agora Tô só na loja hoje Porque Minha irmã não tá aqui hoje Comigo, né? Não sei se eu contei pra vocês Que minha irmã voltou A trabalhar comigo Ela já trabalhou Há um tempo atrás Daí ela engravidou Saiu E agora ela voltou novamente Lá vem o trem, ó Passou o trem Então, como eu tava falando, né? Essa minha irmã Ela voltou a trabalhar comigo, tá? Aí hoje ela não veio, né? Enfim Eu tô só aqui na loja Principalmente eu e o Fernando O Fernando foi buscar o Eliel Agora eu tô só Então Aí eu tô vendo O que eu vou fazer aqui, gente Porque quando eu tô sozinha Assim, eu tô procurando, né? Catando Sem movimento na loja Tem que arrumar Alguma coisa pra fazer, né? Porque senão o dia não passa Aí eu tenho várias caixinhas de sabonete, ó Que eu comprei Eu vou fazer elas agora, né? Vou Decorar elas, né? Tirar os sabonetes Fazer aquelas Aquelas coisinhas Que eu faço sempre, né? Que é recortar a caixa Em formato de coração Colocar no saquinho Porque aí vende mais rápido Deixa eu aproveitar E mostrar minha vitrine pra vocês, ó Andei arrumando aqui ontem, né? Botando alguns produtos Botando preço Aí tá assim, ó Aí os sabonetes estão aqui Vou tirar eles agora Pra poder Colocar eles no lugar Gente, acabei de separar aqui as caixinhas, ó Separei somente Dez caixinhas, tá? Somente essas duas fragrâncias aqui, ó Essa E essa Mas eu acho que eu tenho ali Em torno de Eu acho que eu tenho Mais 35 A 40 caixas de sabonete Mas eu não vou fazer elas agora Não vou fazer todas, tá? Separei somente dez aqui, né? Só pra deixar mesmo aí De pronta entrega Já decorada E eu já vou finalizar o vídeo por aqui, tá, gente? Eu vim só pra compartilhar um pouquinho do meu dia com vocês Só pra atualizar vocês, tá? Agora eu vou focar aqui Porque depois eu vou procurar outras coisinhas pra me organizar, tá? Mas então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!